Abertura 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 Vai pra só que ele se leva na casa. Vai... Vai para a sóxa, desce... Vai... E aí, o funcionamento, ok? Só o desculchar. A linha do clicar, desce, vai no pão, vai, deriva o baqueiro, desce, tá caldo, põe o turnê, o que vai ao seu lado, vai pra tua casa, representa a parte da JVC, representa o estes, esse não vai ter o baqueiro. Volta a cavalo, problema, vai à pista, desce, leva o pão, deriva o baqueiro. E aí, o Leomario, que todos os encontram, aflado, vai, deriva o baqueiro. Vai, deriva o baqueiro, 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 vai, deriva o baque vai o 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